Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e foram vocês que escolheram o tema do meu vídeo de hoje. Eu fiz um post na aba comunidade do YouTube, se você não conhece, sabe onde a gente faz alguns posts assim, como se fosse tipo um feed de um Twitter, Facebook, enfim, perguntando que vídeo vocês queriam ver hoje. Se era da série Analisando Jogos de Moda ou se era um vídeo de COVID. Eu não tinha nada preparado, eu perguntei e, ainda bem, né, muito obrigada, a Sté comentou uma ideia sensacional. Ela deu a seguinte ideia. Seria legal falar um pouco das marcas tendendo do jogo e quais são os influenciadores, artistas que usam. Eu adorei essa ideia. Eu fui pesquisar, eu dei uma fuçada, eu olhei as marcas que a gente tá mais acostumada a ver e hoje a gente vai ver o site delas, vai ver a história delas e vai ver sobre elas e as celebridades que a usam. Eu dei uma olhada, assim, por cima, mas essa marca aqui é uma marca que a gente sempre vê faz muitos anos já, que é a Boutrunch, eu não sei falar, tá? Tô inventando a pronúncia, não me pega por base. Mas é uma marca, assim, eu acho ela muito linda, eu só acho engraçado que, tipo, eles pegam um tecido, eles já usam os mesmos cortes e eles fazem um milhão de vestidos que são todos iguais, só que com tecidos diferentes. Tem, ó, aqui, por exemplo, assim no site já mostra. Ah, o padrão leopardo, daí nós temos esse vestido, esse vestido, esse vestido, esse vestido, esse vestido. E todas as outras mil coisas que eu não tinha visto, ou seja, muitas roupas. Ó, são basicamente os mesmos cortes. E eu vim atrás dessa marca, por quê? Porque eu já vi a Nicki Minaj usando, exatamente, eu vi ela usando. E aqui, gente, a gente vai ver, não tem sobre? Como assim? Sobre, eu quero ver sobre. É, galera, não tem sobre a loja, não. Acho que não tem história, acho que é só uma marca que faz bastante coisa. Ok, então, vamos ver as pessoas que usaram essa marca. Olha só, aqui está o motivo de eu ter escolhido essa marca. Nicki Minaj, não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã da Nicki Minaj. Eu sou, tipo, Barbies mesmo, que é, no caso, o nome dos fãs dela. Desde 2012, quando eu fui pesquisar e eu vi a foto dela, eu fiquei... Eu preciso fazer um look com isso. E é esse look que vocês estão vendo aqui. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem muita Jennifer Lopez. Gente, prestem atenção, na Jennifer Lopez, que essa mulher, ela tá... Ela usa absolutamente todas as marcas que tem no COVID, sério. Tipo, tudo que eu vou pesquisar, ela tá lá. Jennifer Lopez, maravilhosa, né? Nós temos a Jennifer Lopez. Esse vestido custa bem caro, a gente sabe. Tem também a Gigi Hadid, acho que é. Olha só a Little Mix, gente. Little Mix, utilizando o Boutrante. Britney Spears. Nicki Minaj de novo. Nicki Minaj de novo. E essa aqui é quem? Mariah Carey. Nossa, gente. Demi Lovato, eu não tinha noção. Olha, Laverne Cox. Tipo, muitas mulheres estão usando o Boutrante. E não parece ser uma marca, tipo... Não é uma marca cara, né? Óbvio, tem umas roupas caríssimas, como, por exemplo, esse vestido. Porém, não é uma marca, assim, excepcional de cara. O que é incrível, né? Porque a gente pode se vestir igual a ele, se a gente quiser. Tô realmente chocada. Eu não tinha visto até aqui, Zendaya. Caramba, gente. Quem são essas pessoas? Dá pra assistir? Tá, tá bugado. Mas a gente vai aproximar. A gente vai aproximar o site. E enxergar quem são essas pessoas. Ah, é J.Lo de novo. Olha só. Eu tô muito chocada com a quantidade de artistas que usaram essa marca. Porque isso dá a possibilidade da gente usar também. Isso é muito incrível. Ó. Uau, gente. Eu tô adorando isso. Parabéns pra essa marca. Amei. Tem a maioria dessas roupas no Covet. Você vai encontrar. Essa que você tá vendo aí. São todas as roupas da Boutronge que existem no Covet. Veja se você encontra alguma roupa que os artistas usaram aqui. Eu tenho certeza que você vai encontrar. O The Equinage tem, como eu já mostrei. Olha, gente. Eu adorei isso aqui. A Caio Jenner. Eu não tô enxergando direito. Mas, ó. Fiquei assim, emocionada de ver. A gente tem o nosso joguinho, sabe? A gente pode refazer esses looks no jogo, sabe? É muito legal. Agora, a gente vai ver a marca Badgley Mística. Que ainda a gente não sabe falar de verdade como é que é a marca, né? E essa marca foi... Ela é bastante usada, assim, pelas pessoas. E é realmente uma marca... Eu não sei se é Couture, né? Eu não sei. Mas é uma marca bastante usada. E vamos dar uma olhada aqui na história deles, né? Bom, é uma dupla. Que é o Mark e o James. Ah, é Mark Badgley e James Mística. Então, eles combinaram os nomes deles. Que legal, gente. Ah, gente. Que legal. Tem até um vídeo aqui sobre eles. Vou deixar todos os links de todas as marcas aqui na descrição pra vocês darem uma olhada também. Olha só, tipo, uma história deles aqui. Que legal, gente. Vamos ver agora quem vestiu. Ó, já tá aparecendo aqui um pouquinho de quem vestiu. Mas vamos dar uma olhada mais de perto. A aba deles de quem vestiu não é Press. É Red Carpet. E eles vão nos eventos junto com as pessoas. O que é louco, né? Ó, a Rebel Wilson. Meghan Trainor usou. Opa, esse vestido aqui a gente já reconhece, né? Rebel Wilson. Gente, ela é patrocinada por eles. Não precisa. Caramba. Olha, até uma criança. Tem várias pessoas aqui que eu não reconheço. Talvez eu não assista muitos filmes. Ah, esse vestido. Eu tenho esse vestido. Ele é extremamente caro. Esse vermelho. Caramba. Se vocês conhecem, escrevam aí nos comentários. Falaram. Ah, meu Deus. Só o pessoal usa isso porque eu realmente não conheço. Eu conheço, tipo, algumas só. Tô procurando mais pessoas conhecidas aqui, gente. Calma. Ah, e essa aqui é do Brooklyn Nine-Nine. Não é? Eu não assisto, mas eu acho que ela é. Ah, e a do Glee. É, a maioria é ator mesmo. Eles foram atrás. Ó. Tô falando, gente. Jennifer Lopez, ela deveria... Hoje deveria fazer alguma coisa pra ela. Porque todas as opções no jogo, ela usa. Todas. A gente encontrou algumas pessoas conhecidas aqui. Eu, pelo menos. Pouco repertório de filmes que eu tenho, ó. Não sei se é a pessoa que tá pensando. Katy Perry? Katy Perry, gente. Olha só. Katy Perry usou a Bad Glee Mística. E eu acho, eu tenho a leve impressão de que tá faltando muitas fotos aqui, sabe? Ó, mais uma da Taylor Swift bem novinha. Tenho a impressão que tá faltando, assim, algumas imagens. Deve ter bem mais pessoas que usaram. Vamos para a próxima marca. Essa vocês conhecem. A gente tem uma relação de amor e ódio com essa marca. Pessoas são bonitas, mas elas são muito caras, gente. E eu descobri recentemente que a Nick Minaj usou em Anaconda peças deles. Shakira, Jennifer Lopez, de novo. Olha aqui, ó, a Jennifer Lopez. Beyoncé. Eu deixei aqui porque eles fizeram um compilado dos videoclipes. Nossa, ficou ruim essa logo aqui. Dos videoclipes que usaram as peças deles. Olha só, vamos dar uma passada rápida aqui. Obviamente, não sei o que rolou. Não, eu não quero comprar nada, gente. Não. A gente tem aqui da Jennifer Lopez. Ó, ela tá usando aquele negócio da cabeça, né? Que só as criadoras de tendência ganharam no final de 2019. Então, aqui ó, a Beyoncé usando o acessório que a Laurel fez. Acho que especialmente pra eles. A fossa tá aqui. A Shakira. Esse clipe é novo, gente. Laura Dewey está com tudo. Aí, olha só. Nick Minaj. Eu nem lembrava dela ter usado esse negócio. Na verdade, eu lembrava, mas não tinha associado com a Laurel. Não acredito. É por isso que eu gosto dessa jaqueta, gente. Calma. Não, 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 não. Adoro a Little Mix. E lembra que eu falei pra vocês? Será que eu compro essa jaqueta? E olha quem tá usando a jaqueta. Eu amo esse look dela, desse clipe. Eu não acredito. Vou ter que comprar a jaqueta depois disso, gente. Podem me adicionar que eu vou comprar a jaqueta. Tô chocada. Vamos ver sobre a Laura Dewey. Ai, gente, não sabe falar nada mesmo, né? Nossa senhora. Bom, vamos ver, ó. A rainha do metal e das correntes. Olha só, tô falando de um monte de gente aqui. Essa é a Laura? Oi, Laura, tudo bom? A gente não sabe, né? É tão bom colocar um rosto no nome. Ela trabalhou na Disco Tour, Michael Kors, Calvin Klein. E agora ela já foi designer de várias marcas. Que demais. Aí tem sobre as peças dela, pelo que eu entendi. Poxa, que legal mesmo. Vamos ver. VIP Client List, então. Eita, a gente tem nomes, assim. Eles deram nomes, ó. Nó mesmo na nossa mão, ó. Amber Rose, Beyoncé, Black China, Black Eyed Peas. Camila Cabelo, Cardi B, Carly Rae Jetson. Carmen Carrera. Gente, estou chocada. Eu conheço ela do RuPaul. Eu tô chocada. É muita gente. Madonna. Olha só. Aqui a gente tem algumas fotos, né? Isso aqui é um Lord of the Witch, the Witch, the Witch, the Witch. Lady Gaga. Eu acho que eles fazem pra essas pessoas. No caso, né? VIP List significa isso. Eu acho que eles fazem pras pessoas. Ó, Laverne Cox já apareceu de novo aqui. Eles fazem, acho que, especialmente pras pessoas mesmo. Caraca, gente. Olha a Normandy, que linda. É, acessórios. O próprio cinto. As roupinhas, né? Tudo, tudo é usado por todo mundo. Tipo, brinco. Olha só. A Nikki usou na tour dela. Muito rica mesmo. Devia ter uns cinco, porque ela usava só aquilo. Na tour inteira. Olha aqui, ó. O casaquinho. Vamos ver quem mais. O que a gente encontra. Nossa, a Nikki Minaj usa faz muitos anos isso. Uau. Ah, Carmen Carrera. Vamos ver se funciona a foto desse aqui. Não, que não funcionava. Uau. Eu tô chocada. A Laura of the Witch é realmente uma história de superação, né? A mulher trabalha tudo quanto é mil lugares da vida. Ela conseguiu fazer uma marca dela. E é uma marca, assim, super bem sucedida. Que muita gente usa. É muito louco isso, né? Por último, a gente vai ver a marca Estelo. Marca dos vestidos extremamente caros. Tem um site horrível desse. Horrível. Mas enfim, né? Vamos lá. E não tem sobre também aqui? Deixa eu ver. Celebre, descontato. Não. Bom. Tanto vestido bom pra colocar. Nikki Minaj... Amada! Você está em todo lugar. Que bom, né? Porque eu gosto muito dela. Meu Deus, gente. A Nikki Minaj está realmente em todos os lugares. Que que é isso? Que feio! Que horrível! Estelo. Seus vestidos são legais, mas até eu consigo fazer um site melhor que esse. Não é que eu sei fazer sites, então não estou tirando com a cara de ninguém. Uau! Celebs em Estelo. Calma. Aqui, ó. Sobre Estelo. Inspirado pelo espírito... Estelo é sensualidade na sua forma mais luxuosa. Estelo, vestidos Estelo são feitos à mão na nossa loja em Los Angeles. Usando apenas materiais de alta qualidade. Todos os vestidos são customizados e feitos por pedido. E levam três semanas pra ser feitos. Peraí, não todos os vestidos que tem no Kovic a gente não tem como comprar? Eles são feitos à mão. Sobre pedidos. Eu quero entender isso daí. Zena. Mil e quatrocentos. Tamanho, ué. Dá pra comprar, sabe? Que boba eu. Por que eu não fui direto no shopping aqui, né? Olha isso. Eles vendem com a foto das pessoas famosas. Esse vestido é lindo. Meu Deus, esse vestido é muito lindo. Ah, você escolhe o quê? Made to order. Ah, entendi. Eles fazem o vestido quando você pede. Tá, tá, tá. Você pede o vestido e daí eles fazem pra você dentro de três semanas com o tamanho que você pediu. A Ariana usando. Eu quero ver. Ah, 2014, gente. Ok. Por que não tem o negócio da Nicki Minaj? Khloe Kardashian. Só. Gente, que site ruim. Tá muito ruim esse site. Será que se eu me oferecer... Olha, eu faço um site pra vocês, vocês me mandam um vestido de vocês. Será que funciona? Precisa ser o Warlock. Pode ser qualquer outro vestido. Eu vou tentar, gente. Eu vou oferecer pra fazer um site pra eles. Porque o preço do vestido e o preço do site vai ser a mesma coisa, né? Óbvio, convertendo pra Brasil, o preço do vestido é muito mais caro que o site. Mas, ó. Pera, eu vou até escolher meu vestido aqui. Mas vamos voltar ao que interessa, né? Laura Marano. Quem que é Laura Mar... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Tony Braxton. Nadine Velasquez. Lala Milan. Megan Tree Stallion. Essa eu conheço. Tânia... Tanisha. Megan Good. Nossa, gente. Por que que tá aparecendo as pessoas assim? Se vocês conhecem alguma dessas pessoas, por favor, comentar. Porque eu não conheço. Gente, esse site é muito ruim. Eu tô ficando nervosa com o rolê aqui do site. Lauren Jaleg. Peggy, olha só. Ah, eu usou um Estelo Grávida. Adorei. Kesha. Quero que vocês tentem achar essas roupas. E comentem pra gente aí, por favor. Pode ser no Facebook, no grupo Facebook, em qualquer lugar. Tyra Banks. Post Malone. Eu nem sabia. Eles fazem pra homem também. Enfim, gente. Muito legal essa pesquisa que a gente fez hoje. Eu adorei. Eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês já sabiam. Se vocês não sabiam. Se vocês gostam muito de alguém que eu mostrei aqui hoje. Assim como eu gosto muito da Nicki Minaj. Estou me abrindo para vocês. Agora se abram para mim. Muito obrigada por ter me ajudado também no vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal. De curtir esse vídeo. E de deixar o seu comentário. Tchau.